Quer deixar a sua casa mais bonita e aconchegante? Na Baiense Decor você encontra os melhores produtos, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. São vários modelos de sofás. Sofá linha clássica, todo trabalhado na madeira e no ratão. Sofá em couro legítimo, super confortável, com assento e encosto em fibra de silicone. Além de lindos homes, cada mesa de jantar e o melhor de tudo, gente, com promoções imperdíveis. Olha só! Essa linda mesa de jantar com tampo de vidro, seis cadeiras em madeira por R$ 1.399. Sofá retrátil, reclinável, super confortável, perfeito para a sua sala, por apenas R$ 1.399. Home da La Costa completo, só R$ 899. E tem mais! Você compra agora, recebe o seu móvel e só cometa a pagar em julho. O melhor para a sua casa está aqui, na Baiense Decor. O melhor para a sua casa está aqui, na Baiense Decor. O melhor para a sua casa está aqui, na Baiense Decor. Obrigado.